Vocês aí que curtem mitologia nórdica, vocês já pararam para pensar como é o mapa de Valhalla? Eu vou mostrar para vocês. Está aqui o mapa de Valhalla. E hoje eu falo com vocês dos arredores da cidade de Regensburg. E vim para cá para o show do Rua Avantasia, ou Avantasia, se vocês preferirem a versão em inglês do nome. Mas segundo o próprio Tobias, Avantasia, que na Alemanha todos os shows eles chamam de Avantasia. Então, chamem como vocês quiserem. E a cidade de Regensburg fica, na verdade, deixa eu andar um pouquinho para frente aqui. Fica, na verdade, no estado de Bayern, ou Bavária, Baviera, enfim, Godofredo. Chamem do que vocês quiserem também. Nessa altura da vida eu não me importo mais. E eu vim para cá por causa do show. Apesar do alagamento, vocês devem ter ouvido falar. Não sei se chegaram a ouvir falar, porque eu sei que aí no Brasil está tendo um baita de um alagamento no Rio Grande do Sul. Então, o alagamento daqui eles chamam de catástrofe, mas nem se compara com os alagamentos que nós temos no Brasil. Enfim, apesar do alagamento, o show vai acontecer. Normalmente, a gente acabou de cruzar a cidade. Tá, o Rio Donal da Nubio. Ah, enfim, gente. É meio neguido. Não importa. Está realmente bem acima da média. Várias cidades aqui no sul da Alemanha estão, não debaixo d'água, igual ao Rio Grande do Sul. Mas sim, estão alagadas. Porém, o show é numa região mais alta e vai rolar do mesmo jeito. Então, como eu já tinha comprado esse ingresso faz bastante tempo, porque é meu aniversário e eu mereço vir um show do Avantasia. Avantasia, whatever. Então, a gente veio assim mesmo. Não tivemos nenhum problema de chegar até aqui. E para começar o dia, nós descobrimos pelo mapa, dando um zoom no mapa, que tem um lugar aqui chamado Valhalla. Valhalla, e está aqui o monumento. Eu esperava alguma coisa mais nórdica, né? Valhalla, mas estilo meio grego. Vocês que manjam aí de arquitetura antiga, me expliquem melhor. Tem aqui em inglês e em francês. Para não ultrapassar essa faixa por risco de queda, né? Chute, olha que legal. Acabei de aprender em francês que chute é paraquedas, né? Para chute, olha, faz sentido. Olha que vista sensacional. Dá para ver o quão cheio que o Rio está. Aqui dá para ver melhor pelo nível das árvores. Tanto do alagamento. E a entrada custa 4,50 euros e são 130, ou mais de 130 homenagens, né? Bustos e algumas placas a pessoas famosas. Então, para quem sabe, né? A lenda de Valhalla são os guerreiros, né? Que faleceram em batalha e são enviados para Valhalla. E aqui eles fizeram esse monumento com pessoas famosas do nível de Albert Einstein, Beethoven e Nicolau Copérnico, entre outros. Viu o busto de Beethoven aqui? Me lembra dos desenhos do Snoopy, que o Schröder estava tocando piano e tinha sempre um busto de Beethoven em cima do pianinho dele e a Lúcia lá e quebrava. Esse aqui ela não quebra. Olha só. Rubens Antônios, um seguidor muito querido aqui do canal, estive em Valhalla e lembrei-me de você. Olha essa estátua. Adivinha quem é esse jovem simpático? E para quem quer se tornar o imortal em Valhalla, ainda tem espaço aqui para pelo menos mais duas cabeças. Fica a dica. A vista daqui é sensacional, dá para ir ali embaixo. Eu estou já com a vertigem do caralho e a minha perna, desculpa o palavrão, e a minha perna ainda não está 100%. Então eu vou evitar a fadiga para não me estourar antes do show e vou ficar por aqui mesmo. Problema resolvido. Saindo do lado de lá, por trás do prédio, tem ali uma barraquinha que vende uns petiscos, umas bebidas e aí tem esse caminho de terra por aqui. E aí você chega aqui e tem a vista completa do prédio. E quem acompanha o canal aqui bastante tempo já sabe que eu tenho problema em descer de lugares altos. Então subir não é o problema, exceto quando a minha perna está reclamando da subida. Mas geralmente eu subo nos lugares, eu acho maravilhosa a vista e aí na hora de descer eu me borro toda, para não dizer outra coisa. E aqui foi o contrário, porque primeiro a gente está lá no alto e aí tem que descer. E aí foi a hora que eu travei, não consegui, mas por sorte tem essa descida aqui do lado bem mais sossegada. E aí é que dá para ver o prédio de frente. E é isso, eu cheguei de Valhalla por hoje. E daqui nós vamos para o hotel, o hotel pro show. Depois amanhã é hora de conhecer, eu estou descendo a escada, por isso que eu estou indo para a manhã. Amanhã vai ser o tempo de conhecer a cidade se a água deixar. O hotel é ali no meio, o show é bem aqui, atrás desse castelinho. E essa aqui é a rua que a gente tem que andar para chegar lá. Que bom que é quase verão e que 10 da noite ainda é dia claro aqui, porque não tem iluminação, né? Então na hora de voltar, imaginem. A prova de que isso aqui está seco. E parem de reclamar de ir para show em estádio ou em lugares perto de, sei lá, qualquer lugar em São Paulo, né? Por exemplo, não vai ter que andar nisso aqui. Agora imagina se tivesse alagado do jeito que falaram na TV. Que situação? Ainda tem um pouquinho de barro aqui. E aqui está o palco, aqui está a área... Na frente do palco não é um VIP, é uma área só separada. E ali é a área de quem não quis pagar, sei lá, 10 conto a mais para ficar aqui na frente. Então o problema deles, a gente vai ficar aqui. Tem até mais opções de comida aqui do que lá atrás. Tem até mais opções de comida aqui do que lá atrás. E aí Tem até mais opções de comida aqui do que lá atrás. E aí Tchau. 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 Amanhã seguinte ao show, a gente está aqui no centro de Regensburg, que tem um terminal de ônibus, a gente pegou o ônibus do hotel para cá, deu só 15 minutos no máximo, ali na frente é a estação de trem daqui, a estação principal, e aqui do lado tem um parque, que eu vou dar uma olhadinha. E ontem depois do show eu não gravei mais nada porque na penúltima música, exatamente na penúltima música, começou a chover e foi assim, cinco minutos de chuva que ensopou todo mundo e foi exatamente do início ao fim daquela música. Em seguida parou de chover, assim, a chuva desapareceu, foi impressionante e só que nisso já era a última música do show, mas enfim. Então, começou a querer dar um pouquinho de lama, a gente sabe como é que funciona, ainda mais aqui com risco de alargamento, eles simplesmente terminaram o show e cara, vai todo mundo para casa antes que o negócio fique feio. Então, nem gravei mais nada, depois... Acabei de passar um caminhão aqui, eu tive que interromper, mas eu adorei, gente, que show fantástico. Bom, enfim, eu gosto dessa banda já faz muito tempo e sempre tenho uma experiência maravilhosa vendo-os ao vivo. A banda de abertura, Dominion daqui de Nuremberg também, achei muito legal. Fica a dica aí para vocês, essa banda mereceu o destaque que teve e é isso. Então, hoje é o dia de aproveitar e conhecer um pouquinho mais aqui da cidade de Regensburg e vamos ver o que que deu depois dessa chuva. Parece que os níveis dos rios estão se mantendo estáveis, nossa, sirene, enfim. Mas sirene aqui na Alemanha é normal, é o tempo inteiro em todas as cidades. Vamos ver o que que deu do nível da água, parece que não foi noticiado mais nada de grave, foi só o... Gente do céu, está muita sirene. E mesmo com essa chuvinha de ontem, que foi até que pesadinha, tá? Foi cinco minutos assim de uma chuvinha pesada. Mas hoje de manhã, pelo que eu vi nos noticiários, não afetou, os rios não voltaram a subir, e pelo contrário, estão no nível estável e a previsão é de que agora em diante eles comecem a voltar ao nível normal nos próximos dias. Então, eu acredito que vai dar para fazer o básico do turismo aqui em Regensburg. O parque aqui em si não tem muito que seja visto, não tem um monumento aqui, um tanto quanto abandonado. A grama alta e é isso aí. A grama alta e é isso aí. E essa aqui atrás de mim é a Catedral de Regensburg, e eu tentei entrar para visitar, só que no momento está tendo missa. Então, só pode entrar agora quem realmente vai para rezar, né? Então, não é o caso, eu estou aqui para turistar, então vou continuar dando rolê na cidade, e mais tarde eu tento voltar aqui para mostrar a Catedral por dentro para vocês. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente olha para o chão, que está limpíssimo, diga-se de passagem, e ele parece que foi feito ontem, o restante dos prédios são bem antigos, com exceção de um ou outro, que são bem mais modernos. Mas, no geral, é uma cidade muito bem conservada. Aqui está interditado, como vocês podem ver, com o aviso de inundação. E essa é a situação aqui mesmo, está feinho, mas não está tão complicado que a cidade inteira seja parada. A cidade está com a vida normal, como vocês estão vendo aí pelo vídeo, mas o nível do rio está bem alto. Esse é o nível da rua. Aqui tem uma lixeira e uma cancela, que provavelmente isso aqui deveria ser uma rua, na lateral desses prédios aqui, e está tomada pela água. Aqui no chão dá para ver, está cheio de terra ainda, tem umas barricadas ali. Então, a água provavelmente subiu até aqui. Está até úmido ainda. Está tudo preparado aqui. Se subir de novo, colocam as barricadas. Olha a velocidade dessa água. Vou botar o pé aqui, se eu reparar, sei lá onde. Eu não sei onde que esse rio desemboca. Na Áustria, talvez. Não sei, longe. Está muito forte a pressão desse rio. Aqui no meio do rio do Anal tem várias ilhas, inclusive essas aqui. E aqui sim, realmente, as pessoas tiveram que ser evacuadas e não ter condição nenhuma delas voltarem, enquanto a água não baixar para o nível normal. Ontem, de lá de Valhalla, deu para ver também que realmente as ilhas são a pior parte. A cidade em si, vocês estão vendo que está ok. Não tem nada de errado no dia de hoje, começo de junho, 7 de junho, não tem nada de errado aqui com a cidade de Regensburg. Mas essas ilhazinhas aqui no meio do rio, realmente, vai levar um tempinho até a galera para se restabelecer e voltar para a vida normal. Fazia tempo que eu não filmava estátuas, né? Essa daqui é bem curiosa. Quando o compositor clássico Strauss compôs Danube o azul, eu acho que não era nisso aqui que ele estava pensando. De azul, hoje, não tem nada. Inclusive, isso daqui provavelmente foi lixo que parou aqui quando a água estava mais alta. Esse aqui não é o Donau, esse aqui é o rio Regen, que dá nome à cidade, inclusive, e também é cheião. Eles se encontram, né? Ali provavelmente é o encontro deles. E o curioso é que Regen, em alemão, significa chuva. Eu pensava que o nome da cidade era, sei lá, a cidade da chuva. Igual a gente chama Ubatuba, em São Paulo, de Uba Chuva, né? Porque só chove. Mas, na verdade, não. É devido ao rio. É devido ao rio. Tem um negócio meio MacGyver aqui. Vocês estão vendo que a água está tudo aqui e estava indo ali para o ralo, né? Tem um ralo ali na frente. E isso aqui provavelmente eles estão bombeando a água de lá do porão. Então, mesmo essa parte aqui da cidade que está seca, teoricamente seca, provavelmente os porões, né? A maioria desses prédios aqui tem porões e deve estar tudo alagado. Porque não tem por onde escoar a água, né? Então eles estão bombeando aqui e eu aprovo o estilo MacGyver de resolver o problema. O problema é que estava jogando jato aqui e não tem ninguém para avisar as pessoas que estão passando. Então, pode ser que comece a jorrar a água do nada e mole no melhor estilo pegadinha do malandro. Me lembra um pouco a estrutura da Catedral da Sé. Só um pouco mais escura, né? Aqui no centro antigo. Tem esse beer garden bem simpático. Cada rua que eu ando aqui é um lugar novo, bonitinho para ver. Eu não vou passar um roteiro para vocês aqui de Vegas, porque eu mesma vim sem roteiro nenhum. Eu estou andando a Esmo o dia inteiro, essa é a verdade. Mas qualquer dessas ruazinhas que vocês entrarem por aqui, vai ter muita coisa bonitinha para ver. Eu estou impressionada que esses ônibus não entram aqui nessas ruas. Isso eu nunca vi em nenhuma outra cidade antiga dos países aqui da Europa. Primeira vez. Mas é isso, gente. Eu não vou passar o roteiro porque eu estou andando aqui desde manhã aleatoriamente e é tudo muito agradável de se ver. Vou falar para vocês virem para a Alemanha exclusivamente para visitar Regensburg? Não, não vou fazer isso. Mas se vocês estiverem por aqui, principalmente aqui nessa região, sei lá, vieram para Munique e está com o dia livre, aí sim, vale muito a pena fazer um bate e volta disso lá um dia, dois dias no máximo aqui em Regensburg. É uma cidadezinha muito agradável de se passear. Tem muita coisa boa para comer aqui, muita coisa legal para se ver, mas eu não falaria para vocês, ah, venham do Brasil para a Alemanha para visitar Regensburg. Não, não é para tanto, né? Ó, aqui mais uma situação daquela. Provavelmente estão bombeando de algum lugar e jogando algo para cá. Como amanhã cedo eu vou acordar, tomar café da manhã e já vou picar minha mula de volta para casa, então eu termino esse vídeo daqui de Regensburg, em cima da ponte aqui do rio Donald, Danúbio, ou, sei lá, escolha o nome que vocês quiserem aí, porque esse vídeo foi tudo sobre nomes diferentes. E não deixa de ser uma paisagem bonita, né? Apesar do rio estar nessa cheiura toda. Não deixa de ser uma paisagem bonita. Então, um beijo para quem fica e até o próximo vídeo.